Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo e dessa vez eu quero conversar com vocês sobre uma necessidade a necessidade de empatia entre os professores mas antes de começar o vídeo eu gostaria de convidar vocês para conhecer os nossos projetos se vocês ainda não conhecem, eu vou deixar o link na descrição muitos professores já sabem disso, é uma coisa que não é novidade para alguns que já desenvolvem essa capacidade de se importar com os alunos mas nem todos são assim, nem todos acham necessário se importar nem todos acham necessário ouvir o aluno muitos seguem um roteiro, muitos seguem um ritmo de aula que envolve nada mais nada menos do que a transmissão de conhecimento é você chegar na sala, você passar um conhecimento, esperar que o aluno absorva e você se sentir realizado por isso muitos veem a aula como uma operação lógica que você passa um conhecimento, que você acredita que seja útil que os alunos absorvem esse conhecimento e que por isso você já está cumprindo o seu papel os conhecimentos que a gente passa para os alunos, as ferramentas que a gente passa você ensina para os alunos, evidentemente que são importantes é claro que são importantes, mas não pode ser só isso nós convivemos com diferentes situações, com problemas diversos alunos que têm problemas em casa, que não têm atenção dos pais que não recebem nenhum apoio da família alunos que vivem com indiferença, que não têm nenhuma atenção e aí muitos poderiam dizer, ah isso não é meu problema isso não é problema dos professores e de fato não é, mas por que a gente deve manter distância dos alunos? por que a gente deve sentar nos nossos pedestais de professores e olhar os alunos com distância? olhar os alunos de posições que nós queremos, que eles nos olhem de lá de baixo que eles nos respeitem, que eles mantenham silêncio que eles não falem nada, que eles não conversem, que eles não interajam é como eu tentar dizer para os meus alunos que eu sou doutor quando isso nem mesmo faz sentido para eles eles não entendem o que seja doutorado, muitos não entendem o que seja doutorado não sabem nem o que é isso ainda que diferença vai fazer eu ficar me impondo e tentando mostrar e tentando manter uma distância, olhando de cima para os meus alunos por mais que muitos alunos realmente não estejam interessados não queiram aprender, isso é um fato a gente não pode imaginar que seja só isso a gente não pode se fechar para o resto da turma por causa disso uma parte dos alunos precisa de atenção e precisa ir muito além de simples conteúdos claro que não é nosso papel como professores educar os filhos de ninguém mas nós podemos oferecer alguma coisa a mais do que simplesmente passar conteúdo para eles não custa nada dar um pouco de atenção, de dar ouvidos de dar atenção para a gente que às vezes não tem nenhuma atenção e aí a gente tem que pensar que educação não pode ser só conteúdo contas complicadas, datas, nomes fórmulas químicas que em alguns casos eles nem usarão na vida deles eventos históricos e teorias sociais que estejam desconectadas desconectadas com o que? Com a realidade do aluno conteúdos que muitas vezes não tem nada a ver com o que eles vivem no dia a dia com as experiências que eles têm fora da escola e que por isso não interessa, por isso não motivam por isso que eles não sentem necessidade todo o conteúdo que nós passamos, nós acreditamos que seja muito importante é óbvio isso mas esse conteúdo não pode estar desconectado da realidade dos alunos e nesse contexto aqui a gente poderia inserir a empatia a gente poderia inserir a importância que nós damos para os alunos a maneira como nós tratamos os nossos alunos se nós somos receptivos se de repente a gente dá atenção, como eu venho falando nesse vídeo é por exemplo o caso de um médico imagina você ir no médico que ele simplesmente ouve algumas palavras que você diz e tenta te dar um diagnóstico e passar um remédio para você tomar ele não faz nenhuma anamnese, ele não ouve o que você tem a dizer ele não está interessado nos seus antecedentes naquilo que você tem fora do contexto da clínica ou do consultório ou seja, ele não está preocupado com o que você tem em volta de você e que de repente possa estar causando aquela dor ou seja, ele não se importa com o que você está dizendo ele quer só simplesmente fazer o trabalho dele é um trabalho supostamente mecânico e achar a solução para o seu problema e a vida segue é assim que funciona e é nesse sentido que muitos professores tratam os alunos os alunos que precisam de atenção, que eles precisam ser ouvidos eles precisam de conselhos por vezes que não tem no livro que não tem no manual, que não tem no planejamento eles precisam de professores que se importem com eles claro também que é muito difícil a gente dar atenção individual muitas vezes a gente não tem tempo porque tem muitas aulas, porque tem coisa para corrigir porque tem matérias para botar em dia, para planejar a gente tem as nossas tarefas, tanto na sala como fora delas por isso que a gente tem aula, atividade, por exemplo mas uma alternativa nesse caso é justamente dar atenção coletivamente é você tentar interagir com os alunos você mostrar que você se importa é você promover socializações entre você e eles e entre eles mesmos é você demonstrar que você tem apreço pela turma e não só você vai lá para ganhar dinheiro para trabalhar, para fazer o seu papel você mostrar para os alunos que você não vai lá só de corpo mas você está lá também de espírito você está lá para ouvir, você está lá para interagir você está lá para ouvir o que ele tem para oferecer também não só você oferecendo alguma coisa às vezes em casa o aluno ele tem as ideias ele tem vontade de fazer coisas mas ele não se sente motivado porque em casa ele não é ouvido em casa ele não tem incentivo em casa ele não recebe atenção para poder levar adiante aquilo que ele quer aquilo que ele imagina que ele quer que ele sonha, que ele deseja ele não tem ninguém para dialogar ao mesmo tempo ter empatia não é levar todos os problemas nas nossas costas e levar tudo para casa você guardar informações que os alunos vão passando e você ficar remoendo isso isso fazer você sofrer mas é você tentar dentro do seu tempo do tempo de aula do tempo que você está na escola interagir com os alunos você sorrir, você olhar com apreço você ouvir o aluno e não apenas escutar e nesse caso a gente poderia ver como um vídeo que eu fiz aqui no canal que as pessoas deveriam ser menos egoístas menos individualistas se importar mais com o outro em resumo o que eu quero dizer para vocês é que para muitos professores em muitos lugares do Brasil ou do mundo inteiro o que falta é empatia o que falta é você olhar para o aluno com carinho é você olhar para o aluno com atenção é você dar a ele uma atenção que ele não tem em casa é você criar um ambiente você tente o máximo possível fazer com que o aluno se sinta um pouco mais à vontade que ele se sinta motivado eu sei que é difícil eu sei que as aulas às vezes são difíceis de lidar muitos alunos não colaboram mas a gente precisa criar essa empatia com os alunos o que nós precisamos é de empatia o que nós precisamos é dar atenção o que nós precisamos é dar ouvidos bom é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo não quero que ele seja visto como um sermão mas sim como uma conversa um conselho para a gente se entender para a gente tentar achar um mundo melhor para os alunos para a gente tentar achar um mundo melhor na escola especialmente a gente trabalha em escola pública não esqueçam de se inscrever no canal a gente se vê no próximo vídeo um abraço para vocês tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.